Programa VIP, oferecimento STRA condicionado, o clima quem faz é você Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet Venha viver esta emoção Eletrofios, se liga, elétrica é com a gente Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde Fisioterapia Unimed, reabilitar sua saúde, este é o plano E vidros duráveis e confiáveis, Varela Vidros Seja um revendedor Varela Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa VIP Boa tarde, Mirelle Sérgio Boa tarde, Eduardo, boa tarde a você aí de casa E obrigado pela sua companhia aqui conosco Olha, atenção, Várzea Grande, 2015 A cidade industrial vai estar recebendo o Várzea Grande Shopping Que já está a todo vapor a construção E na semana passada, né Mirelle, eles promoveram um evento aqui na capital Isso, foi a feira de franquias e negócios promovida pelo Várzea Grande Shopping Bom, boa, boa, boa dica aí pra quem está pensando em ser lojista E abrir uma loja lá no Várzea Grande Shopping Que eu acho que ainda tem espaço lá Vamos conferir a matéria Olha gente, o Fernando é do grupo Saga Malls Que está presente no Centro-Oeste E que está chegando aqui em Várzea Grande Eu gostaria que você me contasse essa novidade Quais são as expectativas de estar chegando em Várzea Grande com esse shopping Olha, depois de ter inaugurado o Pantanal Shopping há 10 anos atrás Nós pudemos conhecer bem o mercado da região metropolitana de Cuiabá Então esta vinda para Várzea Grande foi um caminho natural A cidade é o único aglomeramento urbano acima de 300 mil habitantes no Brasil Que não tem um shopping seu, na sua sede Isso por si só gera um potencial de mercado fantástico Através de pesquisas nós verificamos que tem 60 milhões de reais disponíveis para a população mensalmente Para aquisição de produtos vendidos em shopping Então em função disso, em função do dinamismo da cidade, aeroporto, localização, o vetor de transporte, o VLT Naturalmente nós chegamos à conclusão óbvia Aqui vale a pena, é bom para investir e a nossa aposta é bastante grande A proximidade com o aeroporto, que é claro, vai trazer muita gente de fora Que vai estar passeando e vai de repente comprar em uma loja Ou vai tomar um café Isso aí é algo que atrai muitos lojistas, não é, Fernando? Sim, para se ter uma ideia, além dos 350 mil habitantes aqui da cidade No aeroporto circulam cerca de 2 milhões e meio de pessoas ao ano Entre embarques e desembarques Com a expansão que aconteceu agora, esse tráfego cresce nos próximos anos Para 4,5, 5 milhões de pessoas, né Então essa população flutuante, aliada à carência que a população que aqui vive tem Com certeza vai garantir o sucesso do shopping A nossa aposta é de tal ordem grande que nós estamos colocando dinheiro, recursos dos empreendedores Da ordem de 200 milhões de reais E que se somados aos recursos que serão investidos pelos lojistas para montagem de suas lojas Isso chega a 320 milhões de reais É um empreendimento de grande impacto Renato Meirelles, ele é do Instituto Data Popular Especializado em estudar a classe C, D e E, certo Renato? A gente estuda esses milhares de brasileiros que estão melhorando de vida cada vez mais Né, esses brasileiros que nos últimos 10 anos passaram a fazer parte do mercado de consumo E a mudar a relação que as empresas têm com esses novos consumidores Que passaram a ser obrigadas a oferecer produtos para um cara que tem um jeito muito próprio de comprar São 42 milhões de pessoas incorporadas nesses últimos 10 anos a essa nova classe média Mas afinal, quem são eles? Quem é essa nova classe média? Olha, vamos começar com o básico, né Que são as questões econômicas São famílias que em média aí recebem 2.700, 2.800 reais de renda familiar Que pode não parecer muita coisa Mas que na prática movimenta por ano 1.17 trilhões de reais Em 2013, esse ano vai passar de 1.20 trilhões de reais São pessoas que melhoraram de vida principalmente graças à geração de emprego É um emprego com carteira assinada São brasileiros mais críticos com relação ao consumo E mais exigentes com aquilo que compra Do que comparado com a elite E tem uma característica especial Na classe C, quem manda é a mulher Ah, isso é interessante Um dado muito interessante Eu não sabia disso Mas em relação a essa quantidade de pessoas São 42 milhões de pessoas E tem muita gente que acredita que essas pessoas estão se endividando Isso é verdade? Olha, elas estão se endividando sim Mas ainda podem se endividar muito mais O que que acontece? Um monte de gente não tinha acesso a crédito E passou agora a ter acesso a crédito Acesso a um cartão A ter condições de fazer um carnê Então são pessoas que na prática Estão se endividando mais do que no passado Mas que são muito menos endividados Do que vários outros consumidores do mundo Por exemplo, são menos endividados que os franceses Que os americanos e que os ingleses E qual que é o impacto disso Na indústria, na economia, no mercado Com essa incorporação de quase uma Argentina aí 42 milhões de pessoas Pra gente, pro Brasil Olha, com as pessoas com mais grana no bolso Elas passam a ter acesso a produtos e serviços Que não tinham antes Passam a viajar de avião pela primeira vez Passam a comprar TV de LCD A ter uma roupa bacana, uma roupa de grife E passam a frequentar o shopping Hoje, a classe C é a maioria absoluta Entre os frequentadores de shopping center Isso mostra, na prática Como quem chegar primeiro nessa classe C Quem estiver mais próxima dessa classe C Vão ser as empresas que, sem dúvida nenhuma Vão se tornar líderes de mercado Então fiquem atentos e estudem a classe C E D pra saber quem serão Porque essas pessoas estão entrando na classe C Estão emergindo Estudando a D, a gente sabe quem quer ser A classe D é a classe D de dinheiro Porque a classe D de hoje é a classe C de amanhã E a classe C, que já é 54% da população brasileira Que movimenta mais de 1,17 trilhões de reais O que, pra gente ter uma ideia Significaria que se fosse um país Seria o 18º maior país do consumo Tem também como vantagem ser a classe A e B de amanhã Tem gente que não sabe Mas 44% da classe A e B É a primeira geração de pessoas com dinheiro na família Ou seja, o pai não era da classe B A mãe não era da classe B Mas ele é São pessoas que tem grana de classe A E um jeito de pensar e comprar de classe C Olha, e já que estamos no Outubro Rosa, eu tenho uma dica pra você mulher O câncer é uma doença silenciosa que atinge cada vez mais mulheres A única forma de se prevenir é se tocar Faça o autoexame Quer se sentir mais segura? Faça um seguro vida mais mulher O único seguro que você usa em vida Em caso de um diagnóstico positivo Você resgata imediatamente 50% da pólice para iniciar o seu tratamento Se toque e faça já o seu Eu já me sinto mais segura Conceito corretora de seguro Intervalo rapidinho, já voltamos com a feira de franquias e negócios Até já Vamos escutar de novo Aço na terra da galera saindo do chão Todos ligados Jogue suas mãos pro ar Vamos lá Vamos viver um momento Inesquecível Todos ligados Jogue suas mãos pro ar Vamos viver um momento Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Todo mundo sai do chão Vamos viver um momento Inesquecível Muito bem, vamos retornar ao Ritz Pantanal Onde aconteceu a feira de negócios e franquias Uma excelente oportunidade para quem quer investir Olha, no primeiro bloco vocês conferiram aí a cerimônia de abertura da feira de negócios e franquias do Vaz é Grande Shopping E hoje a gente continua mostrando essa feira Eu estou com o Ciro, ele é lojista representando a Quartum Estúdio Ciro, por que você está investindo no Vaz é Grande Shopping? Primeiro porque eu acho que o Vaz é Grande já mereceu um empreendimento do porte do que o Vaz é Grande está se propondo a fazer É um mercado novo para mim Eu atuo apenas em Cuiabá E assim, eu tenho uma expectativa bastante favorável pelos números que eu vi, que me apresentaram Pela experiência que eu já tenho de alguns anos com loja Tenho muitos clientes de Vaz é Grande Eu acho que aqui no shopping eu vou agregar uma clientela maior ainda, vai ser muito bom E Vaz é Grande estava precisando de um shopping, né? Ah, eu creio que sim, né? É uma cidade que está em expansão, em crescimento É um dos polos industriais do nosso estado, né? Estou acreditando muito, inclusive, no novo governo que está se propondo a expandir essa área industrial Eu creio que o Vaz é Grande vai ser contemplado com algumas coisas Estou apostando, eu acho que vai dar certo É um grande prazer do Banco do Brasil estar participando desse evento A gente está podendo viabilizar vários projetos de várias empresas, futuros empresários Aqui no shopping de Vaz é Grande Nós ofertamos diversas linhas, né? A principal delas é o FCO Que tem a melhor taxa de juros do mercado E com os melhores prazos para pagamento, com a melhor prazo de carência E essa linha vai viabilizar novos negócios Vindas de franquias aqui para o estado Vindas de novas lojas aqui para o shopping de Vaz é Grande E é uma parceria muito saudável Hoje aqui já fizemos vários negócios, né? Eu acho que vai ser bom para o Banco do Brasil Bom para o shopping, acho que bom para todos A gente acredita muito em Mato Grosso E acreditamos também na Vaz é Grande, né? É muito importante porque gera muita economia para o estado, para o município, para a cidade E tenho certeza que já nasceu um empreendimento de sucesso Gostaria de convidar todos para conhecer o shopping Os lojistas, as empresas locais E as empresas que participam de todos do comércio de Mato Grosso Nós estamos muito felizes com esse grande evento É a primeira vez que acontece a união de grandes empresas Em parceria com o SEBRAE, Banco do Brasil Associação Brasileira de Franchise Os nossos parceiros, as grandes empresas de franquia E quem não está presente ainda no empreendimento Que já está com 72% alocado Venha se unir às grandes varejistas que fazem parte do nosso empreendimento Bom, eu estou com essas duas lindas jovens Que estão investindo também no Vaz é Grande Shopping A Araceli, a Aline Gostaria que vocês me contassem desse empreendimento de vocês Que é a Blast Shoes Isso, a Blast Shoes é um sonho que vai se tornar realidade No Vaz é Grande Shopping Nós estamos acreditando e apostando nesse novo empreendimento Não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso aqui no Mato Grosso Mas o que é a Blast Shoes? O que vocês vão vender? A Blast, ela vende sapatilhas, né? Nós temos uma linda coleção mãe e filha Acessórios femininos, bolsas Vamos ter bastante coisas lindas E nós estamos apostando, né? No Vaz é Grande Shopping Eu tenho certeza que vai ser um sucesso a loja Gente, agora me conta uma coisa Porque vocês são jovens Como é que é abrir um primeiro negócio assim de cara Porque é a primeira loja de vocês Abrir num shopping com um potencial que é o Vaz é Grande Shopping Dá um friozinho na barriga? Com certeza Rola super um frio na barriga Mas quando nós vamos colocar em prática esse sonho Fica muito mais fácil Tudo que é feito com amor Eu tenho certeza, não tenho dúvida que dá super certo Olha gente, aqui na feira de franquias e negócios é assim O pessoal tirando suas dúvidas E eu vou querer conversar um pouquinho com a gerente de vendas A Samara, a Vani e a Gislaine Porque elas estão interessadas em investir aqui no Vaz é Grande Shopping Eu gostaria de saber o que vocês estão pensando em abrir O que a Samara está aí vendendo para vocês Nós viemos atrás de um segmento na área alimentícia Mas já ficamos sabendo que está 100% fechado Como o shopping ele proporciona outras opções Nós estamos aqui para bater um papo Para a Samara apresentar Ver se tem algum outro segmento que encaixe no nosso perfil Samara, tem alguma coisa que está se encaixando no perfil dela? É, na verdade com esse bate-papo A gente tenta entender qual o perfil, qual que é a necessidade A gente já conhecia aqui qual que é a especialidade dela E dentro dessa especialidade A gente vai completar o mix do shopping Com a operação que ela pretende trazer Que ela já tem fora E agora a gente vai completar dentro do shopping E no caso seria o que? Na verdade eu sou médica veterinária E eu fiquei sabendo que o shopping ainda não negociou nada na área pet Então a gente está vendo a possibilidade de introduzir Um segmento de pet shopping dentro do shopping Gislaine, é uma excelente oportunidade esse bate-papo Então para tirar as dúvidas Para tudo ficar bem esclarecido, né? Com certeza Eu acho assim que a oportunidade é de conhecer, esclarecer, né? E apresentar realmente as novas oportunidades que o shopping está oferecendo Mirele, quem quiser mais informações, tem um telefone? Tem, é o 30267020 Ainda tem lá um espacinho para você, empreendedor, abrir a sua loja Vambora então? Vamos embora, mas amanhã estamos de volta Até amanhã, tchau, tchau Tchau, tchau Programa VIP Varela Vidros Seja um revendedor Varela